Fala galera do Facebook, aqui é o Daniel, eu estou trazendo mais um vídeo de vlog, tá galera? Meu pai tá dormindo aqui, então tem que ser quieto. Então, ele acabou de cortar, eu vou mostrar a cara dele, tá galera? Oi pai! Pai? Acorda! Olha aqui pra câmera! Fala um salve pra galera! Ele tá confiando ainda, tá galera? Vamos deixar ele dormir, tá galera? Então tá, vamos lá pra fora, pra onde vai ficar lá eu volto. Voltei galera aqui, beleza? Pera aí, só vou ver se tá gravando, brincando foi a cara do meu irmão. E aí galera, quem fala é o Piel. Ah galera, acabei de ver que tá, eles acham que é no Slitherio. Tá bom, ó, vou mostrar a minha foto aqui. Fala salve, ó. Sim, eu vou encontrar. Fala! Não, não, não. É a minha tia. Tá. Galera, eu vou te mostrar, mostrar a minha casa, a minha casa toda, tá? Eu tô subindo pra você contentar, a minha casa, tá galera? Então, só diga lá no carro que a minha avó eu volto. Chá! Salve, salve. Aqui é meu vô. A minha priminha. Ela é meio tinta, né vô? Com certeza. Ela é muito tinta. Obrigada. Se gostou dela, deixe nos comentários aí, que eu vou ler todos os dias, tá? Então, valeu. Vou deixando o episódio, tá? Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like, aquele joinha e deixe nos comentários quem gostou da minha prima, tá? Valeu e valeu!